O prédio onde funciona o cinema em Montenegro, ele é de um condomínio, né, dos quais a Associação Comercial é um dos sócios e tem mais outros sócios também e que apresenta alguns problemas na sua estrutura e que inclusive fez com que os bombeiros fizessem uma notificação de que há necessidade de uma reforma, especialmente no telhado. Então isso foi providenciado, né, claro que houve aí o transtorno do funcionamento do cinema, já que não poderia fazer essa obra com o cinema funcionando e nós estávamos preocupados exatamente porque é uma área de lazer, de espetáculo e que não pode oferecer risco para as pessoas que frequentam o cinema. Então é por isso que não houve mais como segurar isso, né, e se providenciou então que fosse feita a reforma. Por isso que o cinema daí teve que fechar. Bom, a ACI não é contra o funcionamento do cinema, nem poderia ser. Pelo contrário, ela investiu há muitos anos atrás para que continuasse existindo o cinema em Montenegro, gerenciou o cinema por conta própria durante alguns anos e depois locou para outra pessoa explorar essa atividade. E agora nós estamos nesse período dessa necessária reforma que está acontecendo. Ela está mais ou menos 50% realizada já, a reforma do telhado. Então a gente calcula que mais aí uns 60 dias, dependendo de tempo bom também, porque o trabalho não dá para fazer com chuva, né, ela esteja concluída. Então a parte mais importante é essa, né, que aí o prédio se torna apto de novo a ser usado. E existe a possibilidade do retorno da sala de cinema para aquele local? A locação, ela tem um tempo ainda, né, agora ela foi feita um encerramento da locação em função da necessidade da obra, né. Mas uma vez concluído isso, não há problema, o cinema poderia continuar funcionando. Então se descarga a possibilidade, desde que haja uma tratativa com o antigo locatário? Sim, claro, tem que fazer as tratativas necessárias, né. Também o cinema poderia funcionar em outro lugar, né, uma outra sala que fosse viável também poderia fazer com que mesmo agora não precisaria interromper as sessões de cinema. A Associação Comercial não tem nenhum projeto que pudesse ser desenvolvido utilizando aquela casa? Não há interesse da Associação reprodutável? A Associação, na verdade, colocou esse prédio à venda, já que nós temos uma sede que fica no outro prédio, onde fica o café comercial, e ele não tem todas as condições que nós gostaríamos de oferecer aos sócios da ACI. Ele não tem como fazer um estacionamento, ele não tem uma sala maior do que 60 pessoas, mais ou menos. Então nós temos lá, pelo nosso planejamento estratégico, esse plano de ação de achar um lugar novo onde se possa fazer uma sede com todas as condições. E para isso se venderia, então, esse prédio. Mas isso, nós estamos ainda aguardando negociações, por enquanto ainda não foi efetivada a venda. E para isso, nós estamos ainda aguardando negociações, por enquanto ainda não foi efetivada a venda.